Olá meu amigo que tá me assistindo, eu sou o Moisés do canal e do blog Viajando com Moisés e hoje aqui eu vou te mostrar o que aconteceu com o marcador de combustível da minha moto que na verdade foi um problema lá na boia de combustível então se você gosta de moto e viagem, já escreva nesse canal, dessa moralzinha que eu tô pelejando pra chegar nos 10 mil inscritos e você pode me ajudar, beleza? Então meu amigo, entrando no assunto propriamente dito essa moto ela tá com um probleminha, que o marcador de combustível tá desse jeito que tá aqui, certo? E qual que é a situação? Ela fica desse jeito, quando eu caí na reserva ela marca normalzinho tanto aqui essas barrinhas ali, quanto aqui no computador de bordo aqui embaixo aqui, certo? Aqui embaixo, então ela começa a mostrar, por exemplo, a reserva dessa moto tem 2 litros e 800 aqui começa a correr quantos litros gastou depois que a moto caiu na reserva ou seja, depois que a moto entra na reserva não faz mais diferença, tá? Tá suave esse negócio Quando o tanque tá mais cheio, como é o caso agora, fica piscando No entanto, mesmo não sendo o grande problema, eu cheguei a levar na Honda A Honda falou comigo que tinha que trocar a boia de combustível que fica dentro do tanque Valor dessa boia, 2.800 reais É, meu irmão, simplesmente por uma boia de um marcador de combustível Então, conversando aqui na minha região com algumas pessoas, eles me falaram que tem boias de outras motos que dão nessas, se quiser primar pelo original, né? E que também tem boias paralelas Só que, na verdade, na maioria das vezes, aí que tem um detalhe interessante Você não precisa trocar a boia Você simplesmente arruma Tendo em vista que isso é um sensor E é por isso que de vez em quando ela marca Outras vezes não marca Então, fui num rapaz aqui na região Que mexe com essa parte, né? Ele me aconselhou a deixar o combustível dela acabar bastante Já faz uns 5 dias Como a moto tá mais guardada, eu ainda não fiz Ele me aconselhou a Acabar um pouco com o combustível até cair na reserva E levar lá nele, que ele vai dar uma olhadinha Mas ele disse que a maioria das vezes O mero reparo já resolve o problema Que isso é só um mau contato E que não vai me cobrar mais que 100 reais por isso Tendo em vista que é só desmontar o tanque, né? Arrumar esse negócio, que é simples E montar de volta Diz ele que fica aí por volta de uns 100 reais Obviamente, né gente? É melhor do que você pagar 2.800 reais numa boia Mais uns 200 reais De mão de obra Lá na ronda Na autorizada Então era essa a mensagem que eu queria falar aí Tá? Queria passar essa mensagem pra você Talvez você que tá assistindo aí Tem a moto que tem esse problema Ou já teve esse problema Você pode até me falar o que você fez De toda forma Eu dou por praticamente resolvido esse problema E não que seja lá um grande problema Só que isso, né cara? Não é legal você deixar a moto com Essa situação Beleza? E você que tá assistindo Me fala aí O que você achou da minha solução Já teve esse problema? Me fala aqui nos comentários Beleza? Um abração E aí E aí Obrigado.